A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de anestésico. O medicamento era levado ilegalmente do Brasil para os Estados Unidos para ser misturado a cocaína e heroína. Na capital paulista, a Polícia Federal, em cooperação com a Agência Norte-Americana de Combate a Drogas, desarticulou uma quadrilha que atuava dentro da Santa Casa de Misericórdia. Foram cumpridos oito mandados de prisão e nove de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina. De acordo com a investigação, a quadrilha traficava o opioide fentanil, um anestésico bem mais potente que a morfina e que pode levar à morte. Segundo as investigações, o anestésico era importado da China ou desviado por funcionários da Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo e revendido a compradores no Brasil e nos Estados Unidos, país onde o medicamento costuma ser misturado a cocaína e heroína para aumentar o efeito das drogas, o que tem causado mortes por lá. Um deles, o auxiliar de enfermagem, ele também importava produtos da China, o fentanil na sua substância pura, que é altamente letal. Basta uma pequena quantidade, em questão de menos de um grama, para matar uma pessoa. Durante a troca de informações com a PF, a agência norte-americana identificou três encomendas contendo ampolas de fentanil diluído. Elas foram enviadas de Florianópolis a Miami entre setembro e outubro do ano passado. Com base nessas informações, nós chegamos ao remetente desta droga, naquela oportunidade, e fizemos a apreensão de mais ou menos 2.622 ampulas em fevereiro deste ano. Um traficante brasileiro foi detido nos Estados Unidos. Na operação de hoje, seis pessoas foram presas. Ainda segundo a PF, foram apreendidos veículos e um imóvel comercial que era usado pela quadrilha, avaliado em R$ 1,2 milhão. Os investigadores vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem passar de 30 anos de prisão. Em nota, a Santa Casa de São Paulo disse que foi surpreendida com essa notícia e que já abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. O hospital ainda afirma que vai colaborar com a Polícia Federal.